Olha o grudinho, pôr já! Minergia positiva, Brasil, Brasil! Saudade de vocês, hein? Vamos matar toda a saudade hoje! A gente sai a voz do céu do coração e canta comigo! Amigo Brasil, aí dos cabelos de São Paulo, abraço especial! Quero vir, vai! Chama você E aí? Sou assim Obrigado, pode ir a nada mais uma vez! Se amar você Sou assim Todo mundo joga o bracinho, o bracinho e o balanço pra ficar bonito, vai! Abre o porra e salve Pois sei que o nosso amor E pode ir a nada, salve o nosso coração, eu quero vir E aí? O amor que o mar E o céu de esprevo E o teu mundo 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 Se amar você E o teu mundo E o teu mundo Há um dia sem ter você Quer ver assim, mãe? Isso é o quê? Canta, Fortaleza Pois sei que o nosso amor E Fortaleza salva o nosso coração Quero ouvir E o seu vizinho 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 Maior Que mais Pra se navegar E assim vai! Te amar É um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar Que o amor Que Fortaleza dá pra mim É um grande amor Sem fim Não dá pra contar Ah Joga uma pra sempre imaginada Não, não, não Vai! Vai! Deus me ajuda, Deus me ajuda Sérgio de menina A vida se fortaleza pra você Tchau! Tchau! Um te mentindo do grande Veio dos cabelos Mulher que ele fica ali Que a gravidade comece pelos cabelos Com certeza Entra! Ah Muito bom! Não dá isso, ok? A gente cantava até não Joga o carabinho Fortaleza vai cantar assim Tá lindo, tá lindo, agora pra ficar mais lindo ainda Joga a mãozinha pra cima e bate Vai, 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 vai E lá volta ao vivo Joga o seu Deus, abre o seu Deus e não seu Deus E pra ficar bonito a fortaleza vem É maior Mas uma vez é maior Filma Olha o grandinho, o fortaleza, mais uma Mais uma Alô, meu brother, Jonathan C10 Eu quero ouvir Olha o grandinho Joga lá Se me derra sempre ou é só comigo É o quê? 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 Há um espírito por você. Eu quero ouvir! Olha pra mim, te falar. Se me quebrar sempre, eu vou ter só um momento. É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama. E me faz como se me desfaça. Eu quero ouvir, força mesmo! Eu te amo mais assim. E por quê? Fico desesperada, desesperada. E o tempo que parece não passar. Eu me fiz assim, não me pare, esqueci que estou. Amor esperando somente por vocês. Tá me esperando na guitarra. Amor, amor, cheio do Brasil. Amor. Amor. Amor, amor, cheio do Brasil. Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Amor, amor, cheio do Brasil. Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Amor, amor, cheio do Brasil. 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 Que saudade de você, beijo Detranho de menina Jumbina, eu te amo, beijo Fiquei O dia no sal, sempre está só te olhar Só sei E a dica merece, aquele instante eu nem conseguia pensar Palavras Somente O que a gente desejava Era só vocês e eu Nós dois, nos um praqueles juntos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais, mais eu me engania Demais poder sentir aquela sensação E agora está tão difícil Tem cara aqui sem ter você Vou enlouquecer Se eu não conseguir te encontrar O coração disparou De um jeito que eu me contou E não vai me acompanhar O gosto da pele De como foi bom te amar Eu vi o quanto você me engania Eu vi o quanto você me queria Demais, demais, demais eu me engania Demais poder sentir aquela sensação Sonho Sonho Assim, nós dois, e eu só desolvi, sua respiração, e eu só desolvi, sua respiração, e eu só desolvi, sua respiração. Eu tenho quando você me queria, demais, demais, eu me ouvi, sua respiração, e eu só desolvi, 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 sua respira Eu quero ouvir 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 Te seguir Eu quero ouvir 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 Eu te amo Eu quero ouvir 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 O amor Eu quero ouvir 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 O coração Eu quero ouvir Eu quero ouvir Joga Eu quero ouvir 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 E vejo Até o fim Eu quero ouvir Eu quero ouvir E você Do violão contas Com o rei das cabeças Pernicão do lado Pra ficar bonito o vinho seguinte, vai Jogando a mãozinha pra cima Tinha o pão, a cama, a ponta, a mar Aí eu cresci o Fortaleza Prazer, gente, já está aqui Cantando uma salveira com vocês Jogando o caminho maravilhoso Jogando o serviço, gravando tudo Jogando o serviço Pra ficar bonito o vinho seguinte, vai cantar Eu quero ouvir você cantar, eu quero ouvir Ah, eu quero ouvir Eu não consigo me ver um dia Ah, eu quero ouvir Eu não consigo me ver um dia Eu não consigo me ver um dia Eu não consigo me ver um dia Tá perto aqui Se existisse algum lugar Me ajude Onde eu não Obrigado Bem que eu Eu também Só pra te esquecer Não consigo mais te ver Se ter vocês aqui Assim Fico aí E depois E depois Sei que amo você De mais E não posso Entender Como um grande amor Assim Que não deu pra Sober viver Não vou compreender Porque É aquele amor Que eu te dei Não vai me dar Agora eu sei Que te perdi Pois vivo Nessa solidão O amor Que você me deu Eu guardo sempre Em meu coração Quando o tempo não Pensar Eu só penso Em vocês Quem foi que mandou Quem foi? Não vai E depois E depois E esse eu sei Sei que a mão Já foi De mais Não posso Não posso Entender Como um grande amor Assim Não tem pra Sober viver Não vou compreender Combinado Combinado Porque aquele amor Aquele amor E eu te ver Não vai Não vai Eu sei que o tempo É que eu sei Eu sei que o tempo E quem mandou de amar, algo depois de esquecer. E quem mandou de amar. 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 Mas como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque eu fui embora, embora Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite passa aquele desespero Como o meu coração e o meu coração está vencendo Não dá pra segurar É você, eu amo a esperança de encontrá-lo Traz a negação me que quis falar na diária Quero te amar Ai que vontade de me ficar com uma palavra só que ninguém quer dizer De novo, de novo, de novo, de novo Quero falar ainda com a senhora E dar um fim dessa saudade que está 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 De encontrá-la As amigas sabem de que está Para o diário Quero te amar Quero te amar Ai que vontade de ligar por você Nunca para a dança Que me avise Te amo, te amo, te amo Quero falar Que o nosso é o papel Que dá um minuto Se soltar de que está Recomando, queimando, queimando Ai que vontade de ligar por você Nunca para a dança Que me avise Quero falar O nosso é o lugar E não ouvir Nessa tal maneira que está Recomando, queimando, queimando Tô vivendo com uma sombra sobre mim Numa nuvem no meu quarto de dormir Todo o tempo sozinha Às vezes eu acho que a culpa é minha Um lugar da prazo de sonhos que eu criei Todo o tempo sozinha Enfim o tempo sozinha Enfim o momento Contigo a escudo que está Tudo o que eu queria Era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor As estrelas As estrelas se recusam a brilhar Um segundo leva horas pra passar Pois enchendo falta A vida ficou muito chato Eu queria muito Ação de estados, esse tipo de energia que eu sou doente E que eu acho que eu nunca vivo infeliz fácil Tudo o que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor Se eu abrir o meu coração, eu só te peço que não me detone Ou talvez, desejo Tem momentos que eu não sei o que é real Ou se alguém no mundo sente o que eu sinto Alguém de verdade chega de sonho pela verdade Tudo o que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor Se eu abrir o meu coração, minha alma te convida Eu só te mandando o meu coração, minha alma te convida Para outra vez, outra vez Te mandando o meu coração, minha alma te convida Te mandando o meu coração, minha alma te convida Te mandando o meu coração, minha alma te convida Te mandando o meu coração, minha alma te convida Eu pensei em encontrar alguns flores Eu pensei em escrever 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 bons flores Eu também ganhando os flores Eu tô pedindo a sua mão Eu quero ouvir Então Vem 겸 a óle Eu sei a sua poder Eu sei a sua poder Cagem de fomelinha Desde de um velho De um brilho De um bilhão De um silêncio Fica assim pra mim Ah, sim Porque eu me encontrei E eu vou na boca O santo linda de medir Me conta que é o nosso corpo A alegria, a felicidade me doou Eu comprei Com a casita, uma festa Você me oferece surda Chegarei Toda a que eu te amo de estar E o meu amor Fala! 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 Siga-se comigo numa noite de luar E uma manhã que eu tô linda me amar Siga-se comigo Siga-se comigo numa noite de luar Uma manhã que eu tô linda me amar Siga-se comigo Siga-se comigo numa noite de luar E uma manhã que eu tô linda me amar Siga-se comigo numa noite de luar Siga-se comigo numa noite de luar E uma manhã que eu tô linda me amar Boa noite!